A gente não planejou Mas foi com o amor que a gente fez Faria tudo outra vez Você quer arrancar? Sai pra lá com esse chá Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, eu não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, eu não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, eu não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, eu não tiro A gente não usou proteção Mas foi com paixão que a gente fez Não sei se eu erraria outra vez Nem pense em arrancar Sai pra lá com esse chá Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Esse filho eu não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho? Esse filho eu não tiro, não tiro Você quer que eu tire esse filho?